Música Basta uma semente para começar A vida lotando para transformar Meu corpo de água já tem que passar Cantando o som para diminuir A vida que mora, outra vai gerar Você vai ligar, você tem que se ligar Água que protege, água vai nascer Flores tanto é cheio, quando a chuva faz crescer Água que mora, outra vai gerar Você não mora No solo que cresce, mas fica a vida Para sempre, sempre tem que se ligar Música 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 Música